Programa Fé em Ação, Apoio Cultural, Elevem Elevadores, Manutenção, Modernização e Venda de Elevadores, 35 3714 2950, Poços de Caldas, Transporte Van Eliana 99857 2947, Congelados Andradas, Produtos de Qualidade e Bom Preço, Sorvetes, Açaí, Picolés e Congelados, Entregas 999-684040, Barbearia RJ, Qualidade, Bom Preço e Atendimento de Primeira, Avenida Mari Lanzane, 554 Andradas, Vital Automecânica, Nacionais Importados, Peças Novas e Usadas, Eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está no ar o programa Fé em Ação, programa oficial da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de Andradas. Eu sou o pastor Ezequiel Inácio, estou aqui grato a Deus, feliz, por poder mais uma vez, mais um ano, compartilhar com você, que nos assiste, da palavra do nosso Deus. Quero aproveitar este momento e desejar a todos vocês, que assistem o nosso programa Fé em Ação, um feliz ano novo, um 2021 próspero e que as bênçãos do nosso eterno Deus, esteja estendida sobre a sua vida, sobre toda a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Quero convidá-lo para uma leitura da Bíblia Sagrada, que se encontra no Salmo de número 23, o versículo 1 e 2 do Salmo 23, que diz assim a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guias-me mansamente por águas tranquilas, por amor do Teu nome. Amém. Prezado telespectador, você que nos assiste no programa Fé em Ação, eu quero aqui neste momento trazer para você uma palavra da parte de Deus, que o salmista, o salmista Davi, ele escreve no Salmo de número 23, em forma de canto, uma oração linda, da qual ele reconhece a Deus como o seu pastor. Ele começa o versículo dizendo, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista Davi, ele compara o grande Deus, o nosso Deus, aqui neste Salmo, como o bom pastor. Ele usa uma figura para que ele pudesse trazer aos seus leitores, a pessoa de Deus, comparada à figura de um pastor. É uma metáfora que o salmista Davi usa neste contexto. Então, prezado ouvinte da palavra de Deus, o salmista, ele traz a ilustração de um pastor, de um bondoso pastor, que cuida das suas ovelhas. Então, neste Salmo, ele demonstra o amor de Deus, Ele demonstra o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Demonstra também neste Salmo, que Deus guia o seu povo, assim como o pastor, o bom pastor de ovelha. Ele ama, ele protege, ele cuida, e ele guia também as suas ovelhas. O salmista, então, ele deposita neste Salmo de número 23, toda a sua confiança neste bom pastor. Ele deposita, neste Salmo 23, a sua vida, nas mãos deste bom pastor. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No verso de número 2, ele continua dizendo, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O salmista, ele está colocando, depositando na mão deste bom pastor, a sua vida, a ponto dele solicitar, dele pedir, que este bom pastor, pudesse também, guiar a sua vida, que ele pudesse, direcionar a sua vida, e ele fala, em verdes pastos, guiando-me mansamente, a águas tranquilas. ora, nós entendemos, por esta palavra, que este bom pastor, o nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, ele também deseja, ele também, quer, nos guiar, por águas tranquilas, em pastos verdejantes, de forma, com que nada falte, na nossa vida, quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada, me faltará, ele está colocando, ele está dizendo, que o nosso bom pastor, o nosso Deus, ele tem poder, ele é poderoso, para suprir, todas as nossas necessidades, a Bíblia diz, que o Senhor, ele nos dá, tudo o que diz respeito, a vida, ou seja, tudo aquilo, que é necessário, para a nossa vida, tudo aquilo, que nós precisamos, para viver, o Senhor, é o provedor, destas coisas, para nós, e eu quero neste momento, deixar aqui, um conselho, e uma palavra, de Deus, para você, que nos assiste, aqui no programa, Fé em Ação, nós estamos iniciando, o ano, de 2021, um ano, que nós, ainda não sabemos, como será, não é possível, neste momento, nós, olharmos, para este ano, e dizer, alguma coisa, sobre, como nós, chegaremos, ao final deste ano, como estaremos, no final deste ano, porque nós, estamos vivendo, ainda, nesses momentos, de incerteza, nós, ainda estamos, vivendo, o momento, de pandemia, no nosso país, da desaceleração, da economia, de tantas coisas, mas, eu tenho uma palavra, de Deus, para você, que nos assiste, no programa, Fé em Ação, glória a Deus, o Senhor, o nosso, bom pastor, pastor, ele, nada, deixará, faltar, na nossa vida, o Senhor, o nosso pastor, quando nós, depositamos, a nossa confiança, nele, nada, vai, nos faltar, a única, certeza, que eu tenho, a única, palavra, que eu tenho, nesta, neste dia, de esperança, para a sua vida, é para que você, deposite, a sua confiança, no Senhor, como o salmista, Davi, depositou, a sua confiança, no Senhor, acredite, que nada, lhe faltará, que por mais, difícil, que seja, a caminhada, do ano, de 2021, este bom pastor, estará conosco, este grande, pastor, que nos ama, que quer o nosso bem, que nos dá proteção, ele, permanecerá, conosco, durante, toda, esta, caminhada, eu quero, deixar aqui, uma palavra, profética, para a sua vida, neste dia, dizendo, que o Senhor, lhe guiará, por águas, tranquilas, por pastos, verdejantes, que, apesar de, todas as circunstâncias, Deus, lhe dará, o necessário, para que você, tenha uma vida, próspera, para que você, tenha uma vida, abençoada, para que você, e a sua família, desfrute, do melhor, de Deus, neste ano, que nós, iniciamos, de 2021, e 21, portanto, eu finalizo, aqui, dizendo, as palavras, do salmista, Davi, no verso, de número 4, do salmo 23, aonde, ele diz, ainda, que eu andasse, ainda, que eu andasse, pelo vale, da sombra, da morte, não, temerei, mal algum, porque, tu, ó Deus, está, comigo, a tua vara, e o teu cajado, me, consolam, glorificado, seja o nome, do Senhor, prezado, ouvinte, do programa, Fé em Ação, você, que nos assiste, você, poderá, até, passar, em algum, momento, pelo vale, da sombra, da morte, mas, lembre-se, desta palavra, que vos deixo, aqui, neste dia, neste programa, o primeiro, deste ano, não, tema, mal algum, porque, o Senhor, está contigo, o Senhor, está conosco, o Senhor, está, em nossa vida, permaneça, abrace, a Jesus, volte, a Jesus, vai, a casa, do Senhor, cultuem, ao nosso Deus, eu lhe faço, aqui, um convite, para que você, possa ir, à igreja, adorar, a Jesus, cultuar, ao Senhor, e você, receberá, o favor, de Deus, e eu termino, as minhas palavras, dizendo, nada, te faltará, o Senhor, é o meu, é o teu, pastor, nada, lhe faltará, eu quero, neste momento, orar com você, abençoando, agora, a sua vida, a sua casa, e a sua família, neste momento, e se você puder, ore comigo, querido Deus, nosso Salvador, eterno, obrigado, Jesus, por mais um ano, que, nós, temos, aqui, o privilégio, de entrar, e de viver, e o Senhor, tem nos dado, vida e saúde, obrigado, por mais um programa, fé em ação, obrigado, pela vida, deste ouvinte, desta ouvinte, deste pai de família, desta mãe de família, deste jovem, desta jovem, deste adolescente, criança, que nos assiste, neste dia, eu quero, neste momento, orar, pedindo a tua bênção, sobre, a vida deste pai, a vida desta, que durante, este ano, de 2021, o cuidado, do Senhor, a bênção, do Senhor, possa estar, sobre a vida, deste, que assiste, o programa, fé em ação, deste, telespectador, ó Deus amado, toma agora, nas tuas mãos, a vida, desta pessoa, as suas necessidades, entra, entra com a providência, ó Deus amado, se houver, enfermidade, eu ministro a cura, agora, em o nome, de Jesus Cristo, eu também, ministro, nesta oração, que o Senhor, abre portas, ou abre as portas, para que esta pessoa, alcance, as tuas bênçãos, alcance, o teu favor, e a tua graça, ó Deus amado, e que esta palavra, se cumpra, na vida, deste, desta, em o nome, de Jesus, e nós, oramos, confiando, crendo, que o Senhor, é o nosso pastor, nada, nos faltará, obrigado, por tudo Jesus, eu termino, te dando graças, em o nome, do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, glória a Deus, amém. Eu quero aproveitar, aqui este momento, também, para lhe fazer, um convite, muito especial, convidá-lo, para participar, dos nossos cultos, ali na nossa igreja sede, que fica na rua, Policarpo Ribeiro, número 56, Jardim América, aqui na cidade de Andradas, nós temos culto, todas as terças-feiras, sábados, domingos, sempre às 19 horas, e nós estamos lá, prontos para recebê-lo, com todos os cuidados, o distanciamento, o uso da máscara, do álcool em gel, para que você, com segurança, possa cultuar a Deus conosco, e também, em uma das nossas congregações, nos bairros dessa cidade, também, em Gramínia, Ibitura de Minas, e Santa Rita de Caldas, nós temos, uma congregação, para que você possa, cultuar ao Senhor, eu, agradeço a Deus, pela sua vida, e mais uma vez, lhe desejo, as bênçãos do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, muito obrigado, Música, 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 Programa Fé em Ação, Apoio Cultural, Elevem Elevadores, Manutenção, Modernização e Venda de Elevadores, 35, 3714, 2950, Poços de Caldas, Transporte, Van Eliana, 99857, 2947, Congelados Andradas, produtos de qualidade e bom preço, sorvetes, açaí, picolés e congelados, entregas, 999, 684040, Barbearia RJ, qualidade, bom preço e atendimento de primeira, Avenida Mário Lanzane, 554, Andradas, Vital Automecânica, Nacionais Importados, Peças Novas e Usadas, Programa Fé em Ação, Apoio Cultural, Elevem Elevadores, Manutenção, Modernização e Venda de Elevadores, 35, 3714, 2950, Poços de Caldas, Transporte, Van Eliana, 99857, 2947, Congelados Andradas, produtos de qualidade e bom preço, sorvetes, açaí, picolés e congelados, entregas, 999, 684040, Barbearia RJ, Barbearia RJ, qualidade, bom preço e atendimento de primeira, Avenida Mário Lanzane, 554, Andradas, Vital Automecânica, Nacionais Importados, Peças Novas e Usadas, Parabéns, ação e comم Bersin, Babaora鐵, ação e comba, tombo,